Depois da recessão econômica registrada em 2020, Cabo Verde vai registrar este ano um crescimento econômico positivo, mesmo sendo abaixo do que tinha sido previsto inicialmente, que era de 6%. Previu o Fundo Monetário Internacional, adiantando que esse crescimento será em torno de 4%. Porém, apontou uma taxa de inflação elevada quando comparada às economias avançadas. Observamos já uma recuperação importante das taxas de crescimento em 2021, que atingia níveis de 7%. Em 2022, a taxa de crescimento, pensamos, vai estar em 4%, uma redução comparada com a previsão que tínhamos inicialmente de 6%. A inflação, provavelmente, vai atingir níveis superiores, historicamente muito elevados, entre 6% e 7%. São taxas comparáveis às taxas que observamos nas economias avançadas, nos Estados Unidos, nos países europeus. Nos preocupa, porém, o facto que nos países em desenvolvimento, o impacto da inflação habitualmente é muito negativo sobre a população. Apesar do sinal previsto apontar uma situação econômica difícil, a FMI acredita que em Cabo Verde há elementos suficientes para ultrapassar os desafios impostos pela nova crise e indicou medidas que ajudem Cabo Verde a conter os impactos negativos dessa crise. Pensamos que Cabo Verde deve continuar a fazer um esforço de consolidação orçamental, porque o nível de dívida pública é muito elevado, mas pensamos que esta consolidação orçamental deve proteger as despesas sociais. Estamos muito satisfeitos nas nossas discussões de compreender que o governo Cabo Verde quer enfatizar a proteção social como um aspecto prioritário neste momento de crise. A pensão social mínima, o rendimento social de inclusão, catinas escolares. Pensamos que o apoio específico às despesas sociais vai ser crucial para mitigar o impacto desta nova crise. O chefe da missão acredita que terão elementos necessários para apresentar ao Conselho de Administração um programa de reforma sólido e credível que ajude o país a confrontar a crise. Por seu lado, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças destacou a importância do apoio do FMI a Cabo Verde e sublinhou o empenho do governo em dar uma resposta rápida e eficiente a esse contexto de crise, de modo a ativar a retoma da atividade econômica. Portanto, nós estamos alinhados quanto aos cenários macroeconómicos, quanto às reformas, quanto à necessidade de nós continuarmos com o programa com o fundo e estamos muito engajados a procurarmos as melhores soluções, nós, o Governo, o Banco Central, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e todos os demais parceiros, para que possamos encontrar as melhores soluções para o contexto difícil com o qual Cabo Verde e o mundo estão confrontados. Vale a referir que a missão do Fundo Monetário Internacional se encontra em Cabo Verde para fazer uma análise da situação econômica do país. Legenda Adriana Zanotto